Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra começar, esse vídeo não tem spoiler nenhum, mas eu tava pensando em fazer esse vídeo um top 5 filmes do Homem-Aranha, incluindo live action, animação, tudo. Acontece que eu vi agora o filme e eu tô com ele tanto na cabeça que eu não vou conseguir fazer um top... Eu preciso falar só dele. Eu não quero gastar tempo de vídeo falando dos outros vídeos, eu preciso falar só de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Lá pra frente eu falo o top, como é que tá? Mas eu quero fazer um serviço público aqui. Eu não tô vendo ninguém falando isso. Você que não viu o filme ainda, preste atenção. Ninguém tinha me explicado isso, eu vou explicar pra você. Isso é a parte 1 de um filme de duas partes. É? Ninguém tinha me falado. Eu não sei por que as pessoas não tão falando isso. O filme não tem fim. Não tem fim? Não. É, Império Contra-Ataca, Guerra Infinita, Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, sabe assim? A história, ela para no meio, no meio. Eu não tava preparado pra isso. Eu fui ver o filme, ah, que legal, nossa, tá ficando cara de fim, cara de fim. Não, não, não. Acabou. Não. Tipo, acaba... Acabou. Tem cara de fim. Mas me bateu uma frustração na hora, sabe? Ninguém tipo, ah, porra, não... Mas não tira a beleza do filme. E falando de beleza, é o que eu quero falar e explicar um pouquinho melhor depois da vinheta. Então, quero que vocês entendam o seguinte. É um filme muito complexo pra eu poder falar sobre tudo que ele tem a oferecer. Em especial a parte visual. Porque é um filme que tá no cinema ainda, eu não tenho como ilustrar com cenas do filme. Então eu só posso falar sobre algumas coisas e eu não posso mostrar elas. E é um filme com uma mistura tão grande de conceitos visuais que não daria pra fazer num vídeo só. Então eu vou acabar falando só sobre alguns aspectos, tá bom? Eu não quero chover no molhado. Ah, o filme é mais bonito que parece que tudo é mais nesse filme. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira que fique mais compreensível. O primeiro Aranha Verso, ele já foi uma obra extremamente disruptiva em relação às animações de cinema. Porque ele tinha muito mais cara de 2D, ou seja, ilustração feito à mão. Não o tridimensional misturado com 3D. Tinham cenas que eram muito doidas e tal. E algumas cenas específicas, então ficava muito mais evidente que era ilustrado. Eu tô lembrando agora das cenas do Prowler, né? Que ele vinha com aquela garra assim, passava e falava Caraca, isso daqui não parece 3D, isso daqui parece 2D e tal. No novo filme, esse lance de você ver aqui é 3D, aqui é 2D, pra mim acabou. Eles misturaram esse limite. Eles embaçaram esse limite. A impressão que eu tenho é que quase que o tempo inteiro eu tô vendo uma obra em 2D. A diferença desse filme é que eu já não consigo distinguir direito como uma cena foi feita. E vale dizer que a animação clássica 2D, ou seja, o cara desenhar, como você via antigamente até de Walt Disney, o cara desenhava o traço e ia passando as folhinhas e não sei o que, é uma trabalheira do cão, né? Você tem que desenhar tudo quadro a quadro. A impressão que dá nesse filme é que não existe take sem que tenha alguma coisa ilustrada à mão, sabe? E isso é importante pra você entender o estilo visual do filme. É um filme que tenta emular, tenta te passar aquela sensação de um quadrinho animado? Sim. Assim como o primeiro. Só que, pra quem já tá acostumado a ler quadrinhos, a gente sabe que cada quadrinho tem um estilo diferente. Tem um estilo de ilustração diferente, ilustradores diferentes, às vezes comunicação diferente. E parece que tem tudo isso nesse filme, sabe? Estilos diferentes, ilustrações diferentes e todas andando juntas porque, um, você tem a desculpa do multiverso. Eu tô falando desculpa, mas na verdade é um pretexto muito bem utilizado. De um multiverso em que você pode pegar diferentes estilos e misturar eles. No primeiro Aranha Versa já tinha isso. Você, quando viu os outros homens aranhas, cada um deles tinha um estilo diferente. Nesse, parece que todos os elementos que vão aparecendo são de universos diferentes e tem muito esse lance de mistura de multiverso. Segundo ponto, e aí é nesse ponto que eu quero entrar a fundo. Na verdade, essa mistura toda parte de escolha artística lúdica que esse filme tomou. Eu acho que é por isso que ele é tão mais radical que o primeiro filme. Diversas escolhas artísticas ao longo desse filme são claramente feitas como uma forma de expressão do artista que tá fazendo, mais do que necessariamente condizentes com o visual que o filme tá seguindo o tempo inteiro. O filme, ele é coeso porque ele é meio doido, assim. Você se acostuma com o visual doido. Vai aparecer a Gwen ou alguém assim, e aí vai aparecer o fundo. Até no outro filme, quando você mostrava alguma cena de fundo, alguma coisa assim, ela tá num metrô. Ela tá num alto do prédio, sei lá o que for. Você vê mais ou menos o cenário que ele tá ali meio... Não é nem desfocado, é meio mal desenhado pra fingir que é desfocado. Que é uma das outras características dessa animação, né? Eles não têm motion blur. Eles desenham tudo. Pode comparar com um filme de pixel, essas coisas assim, que tu vai ver o motion blur, que é esse desfoque de movimento. A área inversa não tem, nem no primeiro, nem no segundo. Tudo é representação como seria no quadrinho. Mas enfim, quando eles vão fazer essa representação, tinha um cenário e tal. Nesse novo, as liberdades artísticas, lúdicas, são mais extremas. Então, ela pode estar num cenário desse fechado. E aí, quando vai aparecer ela, é só uma cor. É um brilho que não necessariamente tem aquela luz no cenário, sabe? Tem uma luz vermelha batendo no personagem ou no Miles. Uma luz colorida, alguma coisa muito lúdica. Muito que é comum de você ver numa peça de arte que não necessariamente reflete o que seria uma luz real. É só uma visão artística pra você passar a sensação certa, sabe? Você entende isso vendo peças de arte. Se você for ver alguma peça de arte até contemporânea, você vai ver cores e formatos, sei lá, vai ter uns triângulos, uns formatos geométricos, coisas esquisitas que estão passando ali que não necessariamente representam alguma coisa. Ah, isso daqui é o vento, é o sol. Não, não. É só uma expressão artística pra passar uma sensação pra você. Então, eu sinto que o Aranha Verso Novo, ele tem muito disso. Muito dessa expressão pela expressão. E eu não queria passar essa ideia de virtuosismo por virtuosismo. Ah, o cara fez isso só porque é bonito. Não é que é só pelo bonito. Pelo contrário, eu acho que ele fez isso só pra passar uma sensação. Mesmo que ela não seja fisicamente correta com a cena que tava se passando e tal. Eles criam uma licença poética e botam uma luz doida num cenário que é só uma cor passando, sabe? O anime faz muito isso. Ah, e aí você tá num cenário colorido, passando aqueles risquinhos. É isso, assim. O cenário não é aquilo, mas não importa, sabe? É uma representação lúdica das coisas. E eu tô dizendo isso porque pessoas que não têm essa predisposição ao lúdico, elas têm muita dificuldade disso. Eu lembro de uma história... Eu nasci com o Fly, ainda trabalhava na Siglo's Fly. O pessoal fazia... A gente fazendo lá animações. Eu não tava fazendo animação, mas eu tava ajudando a roteirizar uma animação com um roteirista lá, o Paulinho Visgueiro, que era gerente de ilustração da Siglo's Fly. E a gente tava tendo dificuldade pra provar uma arte, uma ideia louca que a gente teve. A animação, sabe? Às vezes você tem umas ideias malucas e tu tenta passar. E o cara que tava provando, ele era muito coxinha. Muito, muito coxinha, sabe? Não, mas isso daqui não faz sentido. E aí eu lembro que o Paulinho, ele deu o exemplo perfeito. Ele falou, cara, sabe quando você vê o desenho do Pernalonga? Ou algum desses desenhos assim, Papa Léguas? Que tem um buraco no chão, aí ele pega o buraco e joga na parede? E aí ele entra no buraco e tá na parede? Esse é o tipo de cara que ele não vai entender essa piada. Ele vai... Não, mas fisicamente não é possível você tirar um buraco. Por que você não faz uma escavadeira cavando o buraco? Dá muito ódio de gente assim, muito ódio. Mas qual o sentido de ter o buraco e jogar na parede? Não tem sentido. A gente fala porque é legal. Porra, entra na brincadeira, sabe? Tem essa pegada lúdica. Eu sinto que o Aranha Versa, ele é todo muito isso. Ele é isso de forma visual, sabe? E a pegada pra justificar isso também, fora o lance todo artístico, é todo o lance do multiverso e ele possibilitar outros estilos. E eles exploram muito mais esses outros estilos nesse daí. Cara, a primeira coisa, a primeira cena que vai aparecer no filme, já vai aparecer um vilão, que ele é todo ilustrado. É como se ele fosse todo ilustrado à mão, cara, sabe? Ele emula meio que um desenho de Leonardo da Vinci, um lance desse assim, tem a pegada dele, tem asas e tal. Então tem a ver. E outra coisa legal também, normalmente as variações de ilustração que aparecem em personagens têm um sentido, tá? Já vou explorar mais isso. Mas esse, por exemplo, que aparece ilustrado, ele é tão bem feito, é tão legal. Cara, não é um 3D, é 2D, cara. Esse daqui é 2D. Esse daqui foi... Alguém desenhou à mão, tu vê claramente. Parece que alguém rabiscou várias folhas no papel e só foi passando rápido pra você ver. Um flipbook, sei lá. Eu nem sei se é um 2D projetado num objeto 3D ou... Eu não sei, não sei. A magia desse filme tá nisso. Você já não consegue ver. Eu acho que é nisso que ele consegue revolucionar. Até se você pegar, sei lá, Animatrix. É isso, são vários desenhos, cada um no seu estilo, numa série. Agora eu tenho Star Wars Vision também, a mesma coisa. What the Universe é tudo isso num único filme. E eu sei que vai acabar pegando muito pras pessoas que estão envolvidas com produção audiovisual, que já trabalharam com ilustração, que a gente fica identificando essas coisas na tela, né? Olha lá, não é digital, não. Ele é manual, sabe? Caralho! O desenho é manual. Se você não quiser ter o seu desenho falho na vida real, complete o seu layout com o manual. Você não tem ideia do que você tá fazendo! Vou fazer uma java só com piadas horríveis. Seria, eu ente, rapaz. Manual não é um produto, tá? Pra quem ainda não conhece, manual é um tratamento. Não é só um episódio de Animatrix. São todos eles juntos, que nem o Aranha Verso. Você pode ter um Aranha Verso na sua cabeça. Chega! Não, agora eu vou ficar até o fim. Porque você vai consultar outros homens aranhas, doutores, médicos. Eu sei, isso tá muito ruim. Você consulta médicos, na verdade, tá? Porque você tem problema de calvície. Várias pessoas têm problemas de calvície. Você não precisa ir pro Aranha Verso pra consultar. Tem muita gente no mundo real que tem problema de calvície. Você fala, cara, e será que a única solução pra calvície é transplante? Hoje em dia tem a maior galera fazendo transplante. Não! Cara, especialmente se você estiver no início da calvície, aí é que você tem que começar a tratar. Esse é o momento. Ih, já tô com as entradas aqui. Manual é pra você. Você tem noção, o manual é pra você. Você vai no site, tem lá um formulário. Você vai ter acompanhamento médico. Então, assim, eles vão te passar o produto que é destinado pra você. Não é? Toma biotina aí, sabe? Não é isso. Cada pessoa tem um organismo diferente, se comporta de forma diferente. Às vezes até eles podem te passar uma medicação. De repente, com o tempo pode ir mudando. Não sei. Acompanhamento médico é isso, entendeu? Você vai ser bem tratado. Inclusive, até pra você não se preocupar com essa primeira entrega, caraca, eu vou começar a tratar, como é que vai ser? Use o meu cupom de desconto 40Gavetinha. Você vai ter 40% de desconto na primeira entrega. Pra você fazer tranquilo, pra você começar. Pra você começar, vai ser rápido? Não vai ser rápido. Bem, leva alguns meses até ter a troca de fios e tal. Além de aceitar as piadas maravilhadas que eu faço, logo na descrição, logo no início, você vai ver. Tem um link ali. Clica. Na gaveta, atenção, mulher. Clica também pra dar engajamento. Esse tratamento é só pra homem, tá? Eu tô falando isso aqui de zoeira, mas esse tratamento é só pra homem. É um tratamento exclusivo pra homens. Um homem que quer se tratar e quer ser discreto, porque assim, eu não quero ir pra rua. E vai lá no... Não, tu vai fazer em casa. Tu faz online. Tu recebe uma caixa discreta em casa. Ninguém precisa saber. Mas que seria bom você cuidar de você mesmo? Seria. E assim como o primeiro vilão do filme, você vai ter um visual mais manual. Chega disso. Posso concluir esse jabá? Não concluindo ele. Ele vai ter conclusão, assim como o Aranha Verso. Depois, em outro filme. Vou embora. Não. Tá, olha só. Nesse ponto, você deve estar falando assim, cara, acaba que não fica meio que um virtuosismo por um virtuosismo? Porque o que chama muita atenção das pessoas é a parte visual do filme. Não é a única coisa boa do filme. É isso que eu vou falar na sequência. Mas você pode falar assim, ah, mas é só isso que chama atenção? Na verdade, o que faz esse filme ser grandioso é justamente ele não ser apenas a parte visual. Mas respondendo especificamente a essa questão, depende. Eu acho que a parte visual, ela passa a ser virtuosismo, sabe? Assim como eu faço a comparação do músico que quer fazer a escala só porque ele está fazendo a escala difícil e a música, às vezes, é até chata. Eu acho que tem casos e tem casos. O pessoal fala assim, ah, não precisa disso quando o filme é bom, sabe? É um pouco de tudo. Se a gente for lembrar do primeiro Avatar, por exemplo, ele é lindo, lindo, lindo. Ah, se você pegar a história do primeiro Avatar e jogar sem aqueles efeitos especiais bonitos, ele não fica a grande coisa. Eu sei, mas me soa tão sem sentido você desassociar os principais fatores, sabe? Eu vi um cara falando da mulher, ela tinha um cabelo bonito assim, mas ela não é tão bonita não. Se você tirar o cabelo dela, ela não é tão bonita assim. E eu ficava, que situação hipotética é essa que você está inventando que eu vou tirar o cabelo das pessoas para elas ficarem bonitas, sabe? Pelo que eu saiba, o cabelo faz parte da pessoa. Ah, mas ela fica mais bonita com o cabelo. Sabe, esse lance de ficar criando aquela situação hipotética de algo que não existe. O cabelo dessa pessoa deixa ela mais bonita, então faz parte dela também. Não deixa de ser até uma expressão dela. As pessoas são esse conjunto da obra que a gente está vendo. Os filmes também. Ah, mas o visual do filme é que deixa bonito. Tira o visual. Não, não tira. É parte da graça da parada, sabe? Eu, ao mesmo tempo, eu entendo que você não pode transformar isso na muleta do filme. É só aquilo ali e acabou. E eu digo até mais longe, quando eu estava fazendo o top 5, pensando no top 5 agora com o Senhor é uma aranha, ele não vai entrar no meu top 1. Ele está no top 3. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado dele não ter fim. Talvez seja só a minha frustração de não ter sabido disso logo no início. E aí eu estou jogando essa frustração. Eu acabei de ver o filme. Então, assim, eu estou com essa frustração ainda na cabeça. Talvez daqui a alguma semana eu esteja mais calmo com isso. Mas o fato da história não ter um final, assim, nem um ciclo ali, ele fecha, mas eu não sei. Eu senti que não fechou nada. Só um adendo em relação ao final. Eu já parei para pensar um pouco mais nisso. Comparando com outros filmes que tiveram um final interrompido, Guerra Infinita do Avengers, Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis. Eu sinto que teve um fechamento de ciclo do terceiro ato. Você estabelece um vilão, um grande vilão, ou pelo menos um subvilão, sabe, assim, e você derrota ele. Ou é derrotado por ele, também pode ser. No primeiro Senhor dos Anéis tinha o Yuri Kihai ali, que era meio que um líder e ele é derrotado. No segundo filme do Senhor dos Anéis tem a batalha de Hams Deep, que acaba. No Avengers Guerra Infinita, tem a briga com Thanos e acaba a briga, porque eles perdem a briga. Só isso. Nesse Aranha Verso 2, não tem. Parece que tá se construindo uma briga final, uma coisa final, e ela tem uma conclusão maior com outro personagem, sem ser o Miles, mas não deu muito cara de conclusão. Deu cara de meio de caminho mesmo, assim. Mas isso não faz o filme ser menos maravilhoso do que ele é. Isso não faz o roteiro dele ser ruim, pelo contrário, o roteiro é muito bem feito, é muito bem escrito, é muito bem dirigido, o manejo emocional. Vi gente falando mal. Ah, não! Esse roteiro é maluco, porque... Não querendo dar spoiler. Mas a gente vê no trailer os outros Aranhas vão atrás do Miles e aí as pessoas falam Ah, os Aranhas estão meio desmiolados atrás, eles são mais... O Homem-Aranha normalmente é mais empático e tal. Se você lê os quadrinhos, você sabe que o Aranha, ele é... Não só ingênuo, mas ele faz burrada. Eu vou ter que lembrar de Guerra Civil, não o filme. O quadrinho Guerra Civil. O Homem-Aranha se juntou ao time do Tony Stark, ele fez uma cagada e depois ele se ligou Cara, eu posso ter me juntado ao lado errado. Ele já fez isso, acho que mais de uma vez no quadrinho. Então se alguém está vendo o Homem-Aranha na tela e está pensando assim Pô, será que esse Homem-Aranha deveria estar fazendo isso ou não? O Homem-Aranha faz cagada, meu amigo. Acho que é por isso que a gente gosta tanto dele. Ele é mais humano, ele não é aquele herói que eu não sou suscetível a erros. Não, ele erra. E é isso que faz ele ser tão interessante. Não se enganem com quem está reclamando, o roteiro é foda. E eu tenho medo realmente da parte visual lá ser tão deslumbrante que ela me deixa cego para isso. Mas se me deixar cego, dane-se. A gente está indo ali para ser tocado. A gente está indo ali Inclusive esse filme ele é muito mais emocional do que o primeiro filme e não é tão difícil você pensar nisso porque nesse filme eles não precisam gastar tempo apresentando todos os personagens de novo para a gente. Construindo todas as pontes emocionais de novo para a gente. Você já sabe quem são os pais do Miles, o pai dele, qual é a relação dele. Sabe que ele é o Homem-Aranha que fica escondendo para o pai. Você já sabe disso no primeiro filme. Sabe quem é a mãe dele. Você sabe quem é a Gwen Stacy na Spider-Gwen e ele claramente é amarradão nela. Já tem tudo isso já do primeiro filme. Gaveta está falando spoiler. Não estou falando spoiler nenhum. Você sabe disso no primeiro Aranha Versa. Então assim, você já traz uma bagagem. Assim quando a gente foi ver até o Guerra Infinita e tal já tinha toda uma bagagem já de outros filmes que você traz com você. Então a construção emocional ganha um novo patamar. Você está vendo capítulos de uma mesma história. Mas não só por trazer essa carga dramática eu acho que eles apontam muito bem a parte dramática nesse filme todo. Eu diria o conceito principal do filme eu não vou falar isso porque vai ser spoiler do filme. Eu não vou dar spoiler mas assim, estão dizendo que a ideia principal dele é muito original. Eu não acho tão original assim. É uma mesma ideia que foi adotada no No Way Home. Inevitabilidade das coisas. Não é que seja original mas é muito, muito bem contado. E é por isso que eu acho que toda a parte visual desse filme não é aleatória. Ela é proposital, ela é fundamental porque ela faz a história ser muito bem contada. As soluções visuais que os artistas criaram para várias cenas e elas mudam elas passam emoções muito distintas que fazem a gente sentir o que a gente deveria sentir, sabe? Ele deixa a cena às vezes ultra emotiva com um visual muito diferente que é para a gente se emocionar e a gente se emociona. As cenas de ação são muito emocionantes e tem muita cena de ação. Esse filme tem mais cena de ação que o primeiro. E são de tirar o fôlego, sabe? No primeiro filme você tinha uma, duas, algumas ali que eram de tirar o fôlego e parece que todas, cara. Tem uma sequência toda na Índia. Cara, que é fantástica. Para mim, o grande valor desse filme está em você deixar os artistas livres. Eu até falei isso aí recente no vídeo sobre Star Wars, né? Do quanto você, a liberdade autoral deixa o filme mais rico. Eu sinto que esse filme tem muita liberdade autoral do ponto de vista visual. Cada personagem ou mundo que você vai ver diferente você vê que tem um estilo muito forte, muito autoral. Você vê muito o brush, o pincel das pessoas. Muito mais do que... no primeiro filme você via, né? Volta minha, caraca, tem um pincel ali. Esse filme parece que é mais, sabe assim? É muito pincel ali, é muito a tinta, muita desconstrução de imagem, deslocamento de retículas e esse tipo de coisa, sabe? Isso tudo para dar não só uma cara muito autoral, mas uma cara muito única para cada universo que eles vão. Quando a gente vê cenas do universo da Gwen Stacy, o universo original dela, um universo que brinca muito com cores, mas de uma forma muito diferente da do Miles. Quase nenhum cenário que aparece quando você está no universo dela completa as linhas, sabe? A linha para no meio como uma pintura, sabe assim? O universo do Miles já começa a lembrar mais um universo 3D, que é onde a gente viu quase 100% do tempo no Aranha Verso. Nesse novo, você vai mais para outros universos e eles brincam com várias outras estéticas, né? Lembra quando a gente viu o Doutor Estranho no Multiverso? Uma loucura. Tem uma hora que ele está viajando no Multiverso e tem várias realidades. Pega isso daí, estica. É o filme inteiro do Aranha Verso 2. Você tem tudo, tem até leve action no meio, cara. Tem outra, tem outra muito legal que eu não vou entregar aqui que está parecendo... E aí, justamente por ter essa desculpa de várias estéticas, faz o filme ser mais ousado, né? Olha como é que está preso ao roteiro dele, porque a gente tem que mostrar outros universos, outras realidades. Então, a gente pode e deve brincar com outras texturas, linguagens. Inclusive, nessas outras linguagens tem uma que eu não esperava que fosse tão irada, que é a do Homem-Aranha Punk. Ele aparece no trailer algumas vezes. Aquele Homem-Aranha Punk é especial, porque ele brinca com o visual de fanzine. O pessoal estava até falando que parece uma capa do Sex Pistols, aqueles recortes. Mas até para quem está acostumado com ser underground, de rock, metal, punk, eles são muito comuns, né? Que são aqueles recortes, cara. São jornais independentes que são feitos, tem muitos recortes e tem esse visual todo disruptivo, vamos dizer assim, que lembra muito o visual punk, né? O movimento punk. E eles brincam com isso. Ele vai mudando de textura conforme ele vai andando, ele fica preto e branco, ele fica com aquela retícula forte, você vê os recortes de papel nele. Inclusive, o hobby, né? Que é o Aranha Punk, ele é inovador, ele é louco no visual dele, ele é louco na animação dele também. Tem um tweet de um animador que trabalha na Sony, é um cara que trabalhou na Aranha Vesta e ele detalhou as leis para animar o hobby. Aqui, olha lá. O corpo em 3S, 3S, 2S é o seguinte, o filme, ele está em 24 frames por segundo, né? Que é o padrão do cinema. Só que os personagens do Aranha Verso, eles não mexem a 24 quadros por segundo, eles mexem na metade, em 2S, ou seja, a cada 2 frames eles mudam, vai mudando a posição. Eu, quando eu fiz um react do trailer do Aranha Verso, eu mostrei isso, como é que a câmera vai aproximando e quando você vai vendo o Miles, ele não vai animando junto com a câmera. A teia muda, o cenário muda, mas o Miles não. A cada 2 frames eles vão mexendo a animação dele, sabe? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3S, então, seria a cada 3 frames. Então, por exemplo, ele está falando que o corpo do Rob mexe a cada 3 frames, só que offset the vest. Isso, caraca, isso é muito legal. Offset é você deslocar no tempo. Tem duas coisas que estão andando sincronizadas, se eu der um offset nessa mão aqui, ela vai sempre um segundo atrasado, dois, três, então, o que eles fizeram? Eles estão animando o corpo do Rob a cada 3 frames. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A roupa é separada e também só que deslocada um frame, ou seja, imagina que isso daqui é o Rob e isso daqui é a roupa dele. A roupa vai andando tipo um pouquinho atrasada, sabe assim? A guitarra é mais ainda, até porque a guitarra ele até bota aqui, ele fala que a guitarra sempre tem que ter um recorte imitando o fanzine, imitando um recorte de papel e o frame rate dele é bem mais baixo do que o dele, é 4, né? Ou seja, a cada 4 frames a guitarra muda de posição. Olha que loucura, cara, a composição desse personagem do ponto de vista da animação. E ele fala aqui, a gente quebrou essas regras quando a gente precisava. Eu estou falando de um personagem nessa maluquice que se chama Aranha Verso. Cara, é irado que está sendo falado, que tem total conexão com o fato dele ser o Homem-Aranha Punk. Esse filme é uma grande demonstração de virtuosismo aplicado da forma certa, com um propósito e com uma função emocional que funciona. Você sai chacoalhado desse filme. A última vez que eu senti esse choque de espetáculo visual foi quando eu vi o primeiro Avatar. Você sai meio chocado depois que você sai de ver o primeiro Avatar. Eu acho que ele tem o mesmo impacto, só que ele é muito mais criativo. Gaveta, onde ele está no teu top 10? Ele está em segundo lugar. Vamos fazer o meu top 5 aqui. Homem-Aranha No Way Home. Para mim, é o melhor Homem-Aranha da nova trilogia dos Homens-Aranhas. São todos ótimos filmes, mas o terceiro, pela carga dramática, pela nostalgia, sei lá, por tudo. Eu gosto muito dele. Em quarto lugar, o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu não sei dizer, ele é antológico, tem várias cenas clássicas de Homem-Aranha. Ele está muito em cima, tem um apego emocional muito grande com esse filme. Em terceiro lugar, o primeiro Aranha-verso, que é um marco na animação, ele estaria em segundo lugar. Mas ele está em terceiro lugar. Em segundo lugar, está aí a dúvida entre os dois melhores filmes de Homem-Aranha. Homem-Aranha através do multiverso. Talvez eu coloque ele em segundo porque eu fiquei frustrado com ele até o final. Provavelmente daqui a uma semana eu bote ele primeiro, não sei. Até então, o meu filme favorito do Homem-Aranha é e continua sendo Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. É um filme que tem cenas tão antológicas, ele marcou tanto a minha vida. Gaveta, você provavelmente está falando isso daí por causa de nostalgia. Porque se eu for comparar os dois hoje, um é melhor que o outro. Talvez. Mas você tem que levar em consideração também a época que você vê, sabe assim? O filme não é uma obra imutável. Você pode... Eu falei isso daí quando eu fiz os vídeos do Kubrick. Eu falei isso assim. Dependendo da época que você vê o filme, você pode gostar mais ou menos, entendeu? Então um top 5 é uma coisa muito pessoal ao mesmo tempo uma coisa que pode ser mutável de acordo com a fase da tua vida. Então eu vou misturar esses dois. Mas uma coisa é certa, quando eu falei de valorizar o trabalho autoral quando eu falei da 24, esse Aranha Verso provou que isso aí é real. Isso não é mais real do que o beijo que eu vou mandar na sua análise à direita. Mua!